Terminou hoje na Argentina a reunião de cúpula do Mercosul e o Brasil assumiu a presidência temporária do bloco. Ao vivo, direto de Santa Fé, a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes. Santa Fé lá na Argentina, né Márcia? Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Isso mesmo, eu estou na cidade de Santa Fé, na Argentina, e hoje o presidente Jair Bolsonaro participou dessa plenária, desse último dia da cúpula do Mercosul. Olha, no discurso do presidente, ele destacou que o Mercosul vive um novo momento e que é um momento importante para se trabalhar com a abertura de mercados. Ele disse que essa abertura é importante porque vai fazer com que as indústrias possam comprar equipamentos novos e se modernizar e também que os consumidores tenham acesso a produtos mais baratos. Ele destacou a necessidade de um Mercosul mais aberto para o mercado exterior, para os mercados globais. Vamos assistir. Em discurso durante plenária do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro disse que é a hora do bloco se modernizar para se mostrar ao mundo e voltou a comemorar o acordo fechado entre o Mercosul e a União Europeia. O primeiro passo rumo à abertura do Mercosul para o mundo. Outros países já sinalizam para nós nesse sentido. Durante o discurso, Bolsonaro também comentou que as reformas que estão sendo feitas no Brasil vão ajudar no desenvolvimento econômico do país e do bloco. No fim da plenária, o Brasil assumiu a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses. O presidente Jair Bolsonaro disse que, à frente do bloco, o Brasil, assim como a Argentina fez, vai continuar a reforma institucional do Mercosul, que estabelece um grupo mais enxuto e sem viés ideológico. O presidente também apontou que o país pretende concluir o processo de redução da TEC, a taxa externa comum, para melhorar a competitividade. A TEC é a tarifa aplicada às importações vindas de países que não têm acordo de livre comércio com o bloco. O presidente também comentou que o Brasil agora vai buscar novos acordos para o Mercosul. Parnejamos concluir as negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio e avançar com o Canadá, Singapura e a Coreia. O acordo com a União Europeia demonstrou que o Mercosul pode caminhar junto nas negociações com grandes parceiros. Em Santa Fé, os líderes do Mercosul assinaram uma série de acordos, como o que prevê o fim da cobrança da taxa de home internacional de serviços de telecomunicações, o que vai permitir que a pessoa possa usar o celular sem pagar taxa quando viajar dentro do Mercosul. Continuando a pagar as taxas normais como se estivesse dentro do seu próprio território. Hoje em dia, cada vez mais, os negócios são feitos no celular, isso dá uma agilidade, reduz custos para as próprias economias. Olha, depois do Mercosul, o presidente Jair Bolsonaro conversou com jornalistas e tratou de temas importantes para nós aí no Brasil. Ele falou, por exemplo, sobre a reforma tributária. Ele disse que existem várias propostas que já estão no Legislativo, que uma mudança na questão da tributação é necessária sim, e que a ideia dele é fazer uma mudança nos tributos federais e, a cada ano, ano a ano, reduzir essa carga tributária. Nós votamos com vocês, Catiúcia, Paulo. Muito obrigada, Marcinha.